Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Tomb Raider Lara Croft em Shadow of the Tomb Raider Estamos aqui na nova cidade de San Juan Eu já fucei, já fiz compras, já vendi itens, tem bastante missão secundária pra fazer E por que que eu to falando se a gameplay ainda não tá aqui? É mais um episódio do Patchy Flicks Eu esqueci! Ó, tá olhando o Patchy Flicks de Shadow of Tomb Raider Se você perder o link tá no top da descrição, é só clicar quando você assiste do primeiro pra cá Vamos pra mais um episódio, e é nóis! Não esquece de deixar o like e o comentário que esse engajamento é muito importante pra mim, tá bom? Não importa Eu esqueci completamente, completamente As vezes a gente começou a jogar como se eu tivesse... Desculpa queridos, mais um episódio, vou me encontrar com o Diana Explorei já a cidade, já comprei, já vendi, já fiz tudo Eu tô ficando louco irmão Se o nosso tá envolvido, tem que ter alguma complicação É uma boa teoria E você, encontrou algum outro? Caralho Sete passos mais perto de Deus Quem sabe, talvez ajude Eu tô escrevendo as citações da Via Sacra Ai mano, meu Deus, velho Tá A gente chegou em San Juan, porque a gente juntou as pistas e conseguiu chegar aqui As pistas dadas por... Ah, é a biblioteca, né? A gente chegou aqui e uma menina da cidade falou que o caminho... A gente chegou aqui e uma menina da cidade falou que o caminho... Estamos perto Vamos procurar por pistas do Lopes Claramente essa pista tem uma brecha atrás, hein, Jonah? Essas anotações foram escritas pelo fundador da Citrus Elas precisam do fundos utilizados para a renovação da biblioteca Ai, que lugar animal, velho Tem um andar superior aqui, vamos dar uma olhada Aqui tem alguma coisa, né? O que é isso? E sob as suas asas você encontrará refúgio Sob as suas asas Caraca, que imagem fortíssima aqui, velho Tem alguma coisa atrás dela Estranho Estranho Essa cruz parece ser do século 17 O Lopes deixou isso aqui? Que engraçado, né, mano? Tem mais coisa aqui, ó Desculpa, queridos Nossa Nossa, bastante coisa, hein? Bastante coisa para explorar, para ver por aqui Nessa biblioteca, né? O objetivo está me mandando vir aqui, ó Ah Ah, está aqui, ó Nesse livro, será? Não Então, John, aqui atrás parece ter alguma coisa, irmão Acho que não é nada, velho Deve estar muito louco Desculpa, meu parceiro Opa Uma garça e... Um eclipse A impressão que eu tenho é que essa biblioteca esconde alguma coisa, velho Nossa, bastante item para achar, né? Bastante exploração para fazer Da hora que a exploração nesse jogo, ela dá XP, né? Aqui, ó, mais uma parede quebradinha Vou pegar essa pena, às vezes é importante Tá estranha esse lugar, velho Tá estranha esse lugar, velho Vai quebrou Agora escuta, né? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz John, essas duas citações bíblicas O sol escurecerá e sob as suas asas você encontrará refúgio A garça e o eclipse É isso, procure por uma garça e um eclipse Então, uma garça eu já achei, né? Não é aquela lá embaixo? Eu acho que a garça e o eclipse é aquilo que estava lá embaixo, mano Tinha até uma brechinha lá É engraçado, né, mano? Porque a gente vai misturando as religiões Por quê? Porque as culturas, na verdade, né? Então as religiões... Porque a Lara tá estudando coisas que muitas pessoas já passaram, né? Ela não é a primeira vez Tem um mural embaixo Vera Cruz A verdadeira Cruz Isso é o que eu acho que é A caixa prateada Não há dúvida Eita Jesus carrega a Cruz São as estações da Via Sacra Mas tem várias faltando Antes de 1600 só haviam 7 Isso pode ser da época do Lopes É uma das pistas dele É, isso é o que ele faz Certo Vamos tentar achar uma cruz por aqui A cruz estava do outro lado A cruz estava do outro lado Só para constar Eu não lembro, faz muito tempo que eu estudei Mas isso na cabeça, né, deles É o que diferencia, né, santos e anjos de humanos, né? Eu estudei isso acho que em artes há muito tempo atrás É da hora, esses dias inclusive eu recebi um comentário aí Um comentário e um tweet também De um pessoal que estudou números maias na escola Na quinta série, tipo E é muito louco Porque a pessoa vê e entende, sabe? Tipo Jesus carregando a cruz Me ajuda com isso Eita nóis Eita nóis Parece uma longa descida Parece uma longa descida Vamos ver aonde é Ok, na frente Teria ter sido pior Beleza Obrigado Estação 2 Jesus cai pela primeira vez Tem uma inscrição aqui Ambulat Dum Lutem Abetes Camine enquanto tiver a luz Bom, já deu pra entender o que vai ter que fazer aqui, né Tem uma lente aqui Tem uma lente na porta A gente vai puxar esse carrinho E a luz do sol vai refletir a luz ali Em teoria a gente chegou aqui primeiro que a trindade, né? Não gostaria de ser enterrado aqui Minha cabeça jogada atrás de uma cruz Caraca, agora que eu vi uma lousada Cara, agora que eu vi uma lousada Para que a escuridão não te envolva Parece uma vista Ou uma ameaça Parece a Virgem Maria Estação 3 Jesus encontra sua mãe Esse espelho está empoerado Não parece que dá para interagir com as cruzes, hein? Não parece que dá para só avançar também. O que ele falou que a gente precisa fazer alguma coisa? Tá, vamos já rotacionar isso aqui, apesar de que eu acho que ainda não... Tipo, vai dar para rotacionar isso aqui, a gente já está vendo que vai dar para rotacionar isso aqui, né? Realmente. Vamos lá. Alguma coisa por aqui mesmo, aquele espelho ali está empoeirado, ele falou, né? Vou te dar uma mão. Boa, Jonah. Engraçado porque, por exemplo, se tem um cara dentro que ele morreu aqui dentro, quem foi que fechou, né? Enfim... Caraca, velho! Parece que a luz ativou alguma coisa. Ah, cadê o que tem o cara morto lá? Ah, cadê o que tem o cara morto lá? Eu vou no cara morto, mano. Deve ter alguma coisa aqui ali. Não é à toa que ele ia deixar um cara morto ali para eu... É, o do cara morto já é o do cara morto, né? Então não importa. Tem esse desse lado e tem aquele ali que eu passei reto. Mas vamos nesse... Esse que seria, vai, o último aqui. Caraca, que cruel, velho! Caraca, mano. O bagulho primeiro é que ele pegou a minha mão. Vocês viram? É tipo uma ratoeira, velho. Esse aqui a gente já sabe que é o espinho. Bom... Sobraram duas estações, né? Essa é uma delas. Beleza. Será que tinha algum jeito de descobrir ali? Estação 5. Jesus cai pela segunda vez. Talvez tivesse alguma pista para eu saber qual deles eu tinha que ter aberto, né? Mas... Arriscando deu certo. É o que importa. Cara, isso é o que eu acho que é. As estações da Via Sacra de novo? Mas com pulgas. Isso não é sacrilégio? Não, exatamente. Eles podiam estar prestando um tributo grandioso. Ou eram só doentios? Essa deve ser a estação 6. Que loucura, parça. Parece uma igreja. Esses estão posicionados. Para de novo. A cruz. Posso rotacionar as cruzes menores. A cruz maior. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Então o Hopps ensinou a crucificação toda com homens, parece sacrilégio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Literalmente, acho que é a seita daquele panfleto. Uhum. Vamos ver um por dentro. Ih, peraí. Fica, que nojo. Ainda bem que eu não estava aqui junto com homens. Olha, eu me arriscaria a dizer que vai ter uma sequência, né? Bom, eu vou começar testando esse aqui. Tem Jesus carregando uma cruz, ali tem ele sendo crucificado. Não, tem tudo uma sequência. Carregando a cruz. Carregando. Aqui ele está erguendo a cruz. Jesus é pregado na cruz. Aqui ele está sendo pregado na cruz. Ele está carregando a cruz. Carregando a cruz, beleza. Ah, e aqui, estão retirando o corpo dele? Estão levantando ele. Pescagada. Bora. Ô, caceta. Eu esqueci que eu tinha armado a trap aqui. Mas tudo bem, mas vocês entenderam. Então a gente vai ter que montar a sequência, as seis etapas na sequência, provavelmente, né? Então, vamos lá. Aqui está acontecendo o quê? Eles estão carregando ele. Carregando Jesus. Estão levantando ele. Ela está limpando o rosto dele, eu acho. Limpando o rosto dele. Bom, primeiro de tudo, ele carregou a cruz, né? Creio eu. Entendo que a primeira etapa é essa aqui. Ele está carregando a cruz. Aí quando chegou lá, ele levantou a cruz. Acho que ele está carregando a cruz. Aí ele foi pregado. Jesus é pregado na cruz. Então é um, dois, três. Eu acho. Vamos tentar. Ainda bem que eu não estava aqui junto com o Lopes. Ué, mas e aí? Como é que eu faço para chegar lá o sol? Como aqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Foi escrito para a gente? Não deixa o Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Vamos com isso. Será que eu não tenho como? Ah, mano. Aquilo ali está meio que viradinho, mano. Não tem o que fazer ali, né? Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Ai, meu Deus do céu. Claro, agora eu fiquei na dúvida. Mas eu preciso de algum jeito descobrir qual que são as seis etapas, né? Eita. Credo. Ok, então. Acabei de descobrir uma coisa. Aquele lado lá... Então vamos ter que começar por esse lado aqui mesmo. Eu já testei esse aqui que não é o primeiro. Ele está com a coroa de espinhos ali. Levantando ele. Aqui são as pessoas sofrendo, né? Estão levantando ele. Eu diria que a primeira... A primeira é essa do meio. Eu vou arriscar porque eu não consigo virar esse negócio para o outro lado. Tá, e aí começou a transferir a luz para o outro lado. Agora eu consigo mexer nessa luz aqui. Então... O primeiro eram carregando ele. Certo? Então, beleza. Então, o primeiro é no meio. Carregaram ele. O segundo... Puta vida. Agora eu estou na dúvida. Acho que ele está carregando a cruz. Aqui parece que eles estão levantando a cruz. Ele está carregando a cruz. Então, eu imagino que ele carrega, levanta e é pregado, né? Então, vamos começar no carrega. É porque eu não tenho certeza se a dublagem está certa. Porque ela fala duas vezes que está carregando, né? Tipo... Eu vou arriscar. Errei. O maior problema é isso, gente. Porque a dublagem está claramente errada. Está claramente errada. Ela fala, tipo, três vezes. Ele está carregando a cruz. Ele está carregando a cruz. Ele está carregando a cruz. Como é que eu vou saber analisar e ver qual é a primeira só com base no desenho, né? Mas tudo bem. Então, beleza. Então, a primeira a gente já sabe. O que ele faz aqui no meio? Estão carregando ele. Estão levantando ele. Estão levantando ele. Está claramente errada a tradução, hein, velho? Claramente. Não é possível que ela ia falar a mesma frase em todos os momentos. O maior problema é, tipo assim, isso aqui ser o puzzle, tá ligado? Então, Hobbes encenou a crucificação toda comunes? Parece sacrilégio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Então, beleza. Isso aqui era a galera levantando ele. Eles estão carregando ele. Isso aqui eles estão sofrendo. Então, é depois. Ela está limpando o rosto bem, eu acho. Ainda bem que eu não estava aqui junto com o Lopes. Então, beleza. Então, levantaram ele. Certo? Atravessou o raio de luz. Ahn... Não temos aqueles que matam o corpo. Mas são incapazes de matar a alma. Muito bem. Não deixe o Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Aí aqui talvez esteja... Acho que ele está carregando a cruz. Jesus é pregado na cruz. Bom, eu vou arriscar que é o do meio agora, na verdade. Errei. Não está fazendo muito sentido, mano. Ai, que coisa, viu? Será que está muito na cara? Eu que estou sendo bem burro. Então, o Lopes encenou a cruz. Eu arriscaria que a última etapa... Essa aqui... Essa aqui para mim é a última etapa. Porque ele está com a coroa de espinhos e está sofrendo. Uhum. Bom, você sobrou um, né? Não, mas não faz sentido se ele... Mano, não faz o menor sentido ele sendo pregado na cruz. Ah, não. Apesar que levantaram, pregaram, é. Será que faz sentido assim? Acertei. Cara, não entendi o porquê que era assim. Não deixe o Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Não entendi mesmo. E aí, filão? E o que foi que aconteceu aqui? Não. Lopes fez seu discípulo emparedá-lo e aí... Ah. Olha aí! Não se inicia, não é! E aí, filra. Ah. E aí, filra. Não entendi mesmo. Não, não entendi. A peça de Deus, homens. Ah... Ah. A caixa de Itzel. Ah. 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 Somente as mãos de quem é digno podem tomar o destino das minhas. Eu acho que é você então. Eu teria medo de pegar isso aí. Ele nos fez de palhaços. Todas as pistas eram sabotadas. Tudo pra rodar a caixa de impede. E as pessoas de Baititi. Ele estava completamente consumido por ela. Era óbvio né. E aí, certo? Filho. Vamos lá. É. E aí. A gente tem um lugar seguro, vamos embora. Nossa, olha tanta gente morta, irmão. Não vai dar, velho. Jonah. Bom, acho que terminamos aqui. Amaru! Para! Solta ele! Deixa ele ir e eu entrego a caixa. Mara, o que está fazendo? Já perdi pessoas demais. Nós comodei esse coronel, velho. Ele é o primeiro que eu vou matar. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo. Mas era obcecado, incansável. Você não o conhecia. Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho. Precisou ser impedido. Você mandou o matarem. Ele teria levado o pai de ti a público. Tudo o que eu amo. Tudo pelo que eu lutei. O meu mundo seria destruído. E quanto ao meu mundo? Gente, enquanto ao nosso mundo e de todo mundo. Claro. Você sabe que não é o mesmo? É para uma menina de nove anos. Eu era uma criança. Havia muito jogo. Uma civilização inteira. Centenas de anos de independência. Milhares de vidas. Eu não tive escolha. Sempre tenho uma escolha. Não é tarde demais. Você pode honrar o Nurato e restaurar o sol. A ameaça precisa ser erradicada. Você é um covarde, assassino e egoísta. E você, Lana? Quantas vidas você tirou? Em busca de quê? Para! 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 Vamos embora, garota. Sangue no zóio. Lana, representou muito o moleque do cara é foda. Sabia das coisas do jogo que era foda. Eita, nós. Eita. Vamos embora, eu quero lama. Eu quero lama que ela fica com cara de má, velho. Que acabou de passar? Era. Acha que devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Se a situação mudar, ele vai nos avisar. Tenho uma ideia. Você não parece muito bem. Ele tá maluco! Ele tá maluco! Cuidado! O que aconteceu? Vambora, seus trouxas. Cadê minha laminha? Eu quero minha laminha. Não tem lama? Vamos lutear os caras já. Se precisar, a gente tá de hit. A gente tá de arma aqui. Pô, é isso que eu queria, moleque. Vamos ficar má. Porque a hora que passa a lama, a hora que fica lameada, o bagulho fica louco. Vocês estão ligados que a larinha lameada é a larinha mais poderosa de todas. Rock falando. Jonah Mayaba está com a caixa. Lara Croft foi avistada pela última vez na igreja. Encontrem eles. Deixaram ela sozinha na igreja? Tava um caos lá dentro. É óbvio, mas essa é a Croft. Tinha... Você não tá lama? Certo, agora estamos tentando manter o inimigo lá. Tá, como que eu vou acabar com eles? Ainda não encontramos ela. Inacreditável! Ela é muito boa. Tenho que admitir. É? E se não a encontrarmos antes que ela nos encontre? A gente vai. A sorte dela acaba aqui. Ainda não a encontraram? Oi. Tô sem tração, velho. Beleza. O cara se matou, velho. Olha o desespero. Jonah, cadê você? Tô no canavial. Eles não estão me vendo. Fica abaixado. Eu já tô indo. Vambora. Canavial, todas as unidades. Prioridade 1. Achar Lara Croft. Achar Lara Croft. Vamos caçar. Croft, eu sei que você tá aí. Eu devia ter te matado na Sibéria, mas o Domingues se opôs. A culpa é minha, mas eu vou consertar esse erro agora. Um de cada vez. Aí, cadê você? Vamos transformar esse canavial num canavial de rola. Vambora, moleque! Mais um bucho rasgado. Vambora, 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 vambora. Você sabia que ainda tem rum em um desses barris? Por Deus, Morgan. Foca no trabalho. Por Deus, Morgan. Pegar mais esse bobão aqui, vai. Aí, vocês facilitaram demais pra mim também, hein? Vocês colocaram num terreninho aqui que a vantagem é minha. Tô com um pressentimento de caldo ruim. Você vai na frente, eu vou atrás, eu mergulho. Isso é a via. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Deveums mais que eles são bem. Agora vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Veja, por quê? Boa. Não, não. Não, não. Não, não. Vambora Agora é só mandar aqui loot nos malucão Foi todos aqui, foi todos, foi todos de novo Bom, beleza Os caras virem corredando Eita, peraí, agora que eu me liguei que agora eu tô agachado e armado Quer dizer que tem mais algum aqui perdido Cardinal 6, avistamos a Croft Ela tá na destilaria Equipe Diácono, avançar Diácono, enviado, comandante Vamos pegá-la Procurando a perda Hehehe, pessoal Sério, mais caro vindo do mesmo spawn Procurando a perda 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 Pula minha filha, você consegue pular isso aqui? Oh meu Deus, tem que pular meu mais longo Isso aqui Me dê essa caixa Tira da cutscene e deixa eu jogar que eu dou uma só, velho Meu Deus Pronto Ah, isso Consegui, topei Meu Deus Vá 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 Meu deus Meu deus, mas vão vagamente, velho Ai ai Meu deus, mano, os caras estão destruindo Ai 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 meu deus Mais um doarejo destruido, velho Nossa, moleque Mano meu deus Eu vou ter um chance Mano 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 Que fita, parça, que fita. Quanto falta até Pai Chichi? Quase lá. A gente tá voltando pra Pai Chichi, velho. Vamos pegar a caixa e vamos impedir o Domínguez. 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 Vamos impedir o Domínguez.